Os recados da reforma tributária para o futuro com a jornalista Denise Rotenburg. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Olha, a reforma tributária aprovada no Senado deu uma série de recados políticos também para o futuro. O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, que foi ministro do então presidente Jair Bolsonaro, ele foi ministro da Casa Civil até 2022, ele votou a favor da reforma e deixou ali um recado político. Olha, o meu campo em relação a Bolsonaro tem limite. Ou seja, o que ele considerar importante para o país e importante para o seu partido, ele votará favoravelmente. E foi o caso da reforma tributária, que foi inclusive relatada pelo deputado Agnaldo Ribeiro na Câmara, e ele é do Progressistas, ligado a Ciro Nogueira. Ou seja, o campo agora está definido. Ciro Nogueira diz que continua apoiando Bolsonaro, inclusive ligou para ele para avisar que votaria a favor da reforma, mas esse apoio teve este limite da reforma tributária. Se outros limites vão ocorrer mais para frente, nós vamos precisar acompanhar, porque a política realmente é muito dinâmica. Até aqui há uma risca no chão. Vamos ver quantas mais Ciro Nogueira fará daqui até 2026. Denise Rotenburg, de São Paulo, para o Jornal da Vida. Jornal da Vida.